O programa Léo de Oliveira hoje marcando presença aqui junto aos atores do GTA, Grupo de Teatro da Academia, e o pessoal aí apresentando a peça A Ilha Desconhecida. Estou aqui ao lado de três grandes atores do teatro, né, de gente de fora, a Stephanie, o Nelson e a Lívia. Eu começo conversando aqui com o Nelson. Nelson, como está sendo trabalhar nesta peça? Bom, sempre trabalhar numa peça é um desafio, né, a gente já há muito tempo, a gente no GTA enfrenta desafios e essa peça é uma peça que é um desafio porque é um tema, é uma poesia, na verdade, é uma coisa, uma história bem, que tem de tudo um pouco. Tem humor, tem amor, tem de tudo. Então é um desafio. Lívia, representar no teatro o Saramago, né, esse grande escritor, é difícil, na sua opinião? Você conseguiu entender bem o texto? Bom, pra mim foi meio que dois desafios, porque é o meu primeiro trabalho e, segundo, por ser o José Saramago. Mas a gente teve apoio da professora de literatura, que fez uma palestra muito boa, que satisfiz todos com informações, conseguiu abrir as entrelinhas pra gente entender melhor o livro e, com isso, fazer um ótimo espetáculo. Muito bem. Stephanie, o teatro ajuda no currículo escolar? Eu acredito que sim. Eu acho que, não só no currículo escolar, mas eu acho que mais, na vida, no envolvimento social, eu acho que ajuda muito o grupo, enfim, eu acho muito legal. A gente fica agora com um trecho da peça e daqui a pouco eu volto pra fechar aqui a participação com os atores do GTA, conversando com o Gui, que é o diretor desta peça. Você viu o quê? O rei determinou cotas nas universidades para pessoas de cores azul e amarela. Menina, é mesmo? Como se isso fosse resolver o problema. Querida, problema. Problema. Você tem que resolver este problema, tá bom? Como se isso fosse resolver o tal do problema. Do problema. É, típico de governante, viu? Não faz o que devia fazer e faz o que não devia. Ô, moço. Ô, moço. Eu? É, o senhor. Pode desistir. Espere sentado que o senhor não vai conseguir o que está querendo, não. Tá bom. Moço. Ô, moço. O que foi? Olha, não é por falar, não, viu? Elas sabem que eu detesto fazer fofoca. Mas quando aparece alguém aí, o senhor acredita que é uma faxineira e ela não resolve nada. Nem o rei resolve, não é mesmo? Olha, eu vou agradecer o aviso de vocês, mas eu vou tentar assim mesmo. Eu já sei. O senhor quer título de nobre, né? Não vai conseguir, moço. Pode esperar sentado. Não, não é título de nobreza. Título de nobreza não me interessa. Ah, então eu já sei. Na certa deve estar querendo uma condecoração, né? É isso? Uma condecoração? Também não. Ô, moço. Moço. O que que foi? Desiste logo. Não perde seu tempo, você vai se dar mal. Olha, mais uma vez eu vou agradecer a preocupação e o interesse de vocês, mas eu vou tentar assim mesmo. Pois não? Bom dia. Bom dia. O que o senhor deseja? Eu desejo falar com o rei. Quê? É isso mesmo. Eu quero falar com o rei. O rei está muito ocupado. Não tem problema. Eu espero. Meu senhor, o rei está muito ocupado na porta dos obseiros. Olha, mas eu quero falar com o rei. Não é possível que ele não tenha um tempinho para me atender. Eu acho que o senhor não está entendendo. Eu não quero entender, não é? Rei é rei. Rei faz o que quer. E o nosso rei quer ser servido e não servir. Ô, moço. Deixa eu tentar te ajudar. Ô, moço. O que que é? O que ela está tentando te dizer é que o rei nunca vem até aqui e nunca virá. Moço. Quem aparece na porta das petições é só isso aí. O jeito vai ser o senhor pedir ela mesma. Olha, eu não quero desrespeitar ninguém e também não quero ser inconveniente. Mas o meu pedido eu quero fazer direto ao rei. Você pode fazer o favor de dizer à sua majestade que eu não saio daqui enquanto ele não vier me ouvir? Se o senhor insiste, não é mesmo? Eu vou transmitir o recado. Obrigado. Ih, moço. O que que foi? Ô, moço. Está perdendo o seu tempo, viu? O tempo não se perde, minha senhora. O tempo passa. E eu? Eu posso esperar o tempo passar. Aliás, por essa porta, é só isso que vai passar. Só o tempo que passa, enquanto o rei não vier me ouvir. Hum, homem esquisito esse caído. É, bravo, olha. Ô, moço. Nós assistimos aí um trecho, então, da peça A Ilha Desconhecida. E agora eu converso com o diretor do GTA, Grupo de Teatro da Academia, e também diretor da peça, que é o Gui Schmidt Gui. É um prazer a gente estar aqui com o programa, Léo de Oliveira, da TVE. E eu gostaria de ninguém melhor que você, né? Que arregimentou todos os atores, dirigiu, que nos falasse da peça. Como é que ficou a peça com os atores aqui do GTA? Olha, como já foi falado, é um desafio pra gente. O GTA se propõe a fazer sempre esse desafio, de estar pesquisando novas coisas, novas linguagens, novos estilos, e sempre procurando alterar o que estava fazendo, buscar um outro caminho. E tem muito tempo que a gente não trabalha, assim, com o lirismo, com a poesia, assim, no palco. E o Saramago veio trazer isso pra gente. Nosso último trabalho, nesse sentido, tinha sido o Mítico de Eros e Psiquê. E nós voltamos agora com esse desafio de fazer uma coisa lírica no palco, trabalhar um grande sonho, que é esse da Ilha Desconhecida, aqui no GTA, aqui no Teatro da Academia, de sexta, sábado e domingo. Eu perguntei agora há pouco pra Lívia, o que é representar no teatro um texto de José Saramago? Como é dirigir José Saramago? Olha, o livro, o conto, tem muita coisa, né? São muitos símbolos, muitas coisas jogadas nas entrelinhas, e você conseguir colocar tudo isso no palco é muito complicado, né? Mas a gente, no palco, a gente tem os limites que o teatro nos impõe, mas também temos artifícios pra gente conseguir burlar um pouco esse limite físico e levar pra cabeça das pessoas um pouco da obra do Saramago. É lógico que toda vez que você lê um conto, a sua cabeça não tem limites pra sua imaginação. Então você tá lindo, cada palavra ali se transforma na imagem que você quer. Aqui no palco nós já temos um modo de passar isso para o espectador. E a gente conseguiu, com muito custo, com imagem, com linguagem, com símbolos, trazer para o espectador toda essa gama de coisas que o Saramago traz pra gente no conto. Gui, quero parabenizar a você, a todos os atores do GTA, parabéns aí pelo trabalho. E qual será o próximo passo do grupo agora? Olha, depois de a gente encontrar a Ilha Desconhecida, a gente deve fazer uma aventura no mar de novo, que é o Quarto Mágico, que é um terço infantil, que nós temos um carinho muito grande por ele, que foi o nosso primeiro terço infantil, e que se passa dentro do quarto de uma criança que imagina ser um pirata e vai em busca de uma ilha também, que é onde tem um tesouro, que ele vai procurar esse tesouro. Então é uma grande aventura, mas que se passa no quarto de uma criança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí